Renan, para, 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 mano, tá doido? Oxe, mas por que parar, homem? O que que deu? Cara, deu a louca no vizinho lá e ele falou que a gente trabalhou demais com o trator dele e vai precisar dos tratores aí. Uai, mas já deu aquele investimento que ele falou pra gente? Ah, na verdade já passou, né, cara? A gente aproveitou o trator dele mais do que a gente precisava, né? Podia, na real. Deixa agora, mano, o que que a gente vai fazer? Vai ter que pegar o nosso trator e engatar aqui, é? Cara, eu tenho umas ideias na cabeça e a gente vai conversando durante o vídeo, mano. Por enquanto, rapaziada, vai deixando o likeão pra nós e se inscrevendo que o trem aqui hoje vai ficar louco, hein, Renan? Eles estão dando uma baixada de homem, tá com medo de levar uma pedrada na cabeça, né? Ah, é que eu torci o tornozelo, né, que chama aqui. Ah, eu entendi, tá com dor na coluna também, né, de tanto ficar trabalhando dentro do trator, né? Sim, vou te falar pra vocês, rapaziada, vai dar saudade desses grutos aqui, mas infelizmente eles não são nossos, tá? A gente pegou com o vizinho aqui. Não, eu vou falar pra você, mano, eu não vou nem levar essa plantadeira lá pra baixo, porque a gente vai precisar utilizar ela. Então eu vou desengatar aqui mesmo e vou levar o trator lá pro vizinho, mano, assim, bora? Bora, então eu vou deixar aqui mesmo, ó. Cara, eu não vou nem reclamar do vizinho, rapaziada, porque ele já fez a boa pra nós, né, tipo, já utilizou pra gradear os campos, né, que a gente precisava. E a gente foi plantar também, fazendo tanta coisa, né, Renan? A gente utilizou bastante aí das coisas do vizinho, né, inclusive temos o Mercedes ali também que é dele, que logo, logo a gente vai ter que tá devolvendo também, Steli. Sim, mano, eu acredito que o trator ele deve utilizar, por isso que ele pediu o Mercedes por enquanto não, né? Mas tem que devolver, cara, não pode aproveitar muito o vizinho não, né? É, mas ajudou bastante, galera, vai. A gente fez bastante coisa com ele aqui, cara, igual o Steli falou, mano, ajudou demais. Foi útil muito aqui na fazenda, usamos ele bastante. Então tá na hora de devolver o bruto, né? Ó, mas eu acho que nada é nessa vida de graça, tá, rapaziada? Provavelmente a gente vai ter que trabalhar, fazer umas trocas de favor pro vizinho. E também, cara, eu acho que esse vizinho tá afim de vender esses trator, né? Então nada melhor que deixar a gente utilizar pra ficar na ansiedade pra comprar, né, mano? E ele tá vendendo esses brutos aqui, rapaz? Ah, fiquei sabendo que mais pra frente vai vender, Renan, só que hoje eu tenho os planos um pouquinho diferentes e audaciosos, mano. Ah, qual que é? Fala aí pra nós, então. Ah, cara, a gente vai na loja aí, porque eu fiquei sabendo que chegou uma remessa nova de tratores aí. Eu não sei se é novo ou, tipo, semi-novo, tá ligado? Porque aqui é isso que é bem pouco usado, tá ligado? A gente vai descobrir quando chegar lá, porque eu não ouvi direito. Mas vamos ver, cara, é um trator bacana, mano. Ó, mas, cara, então, galera, vai comentando aí embaixo o que vocês acham, mano. Sou vizinho vender isso aqui. Claro que não vai ser um preço tão barato, porque os tratores praticamente são novos. A gente que utilizou ele mais é do que o vizinho, né, Staley? Praticamente, né, mano? Vizinho, cara, com certeza o vizinho, pra querer vender um trator desse, ele vai querer comprar uns mais brutos, né, galera? Ou esse aqui foi sobrando, foi endividou, não sei. O importante é que tá à venda e o... Ô, o meu tá mais limpo que o teu, hein? Ah, é? Pois é, né, cara? É que... Mas e uma pergunta, choveu essa noite? Cara, não lembro de ter chovido, não. Mas como é que o teu trator tá limpo e o meu, não? Ah, eu lavei ele aquele dia que nós tínhamos live, lembra? Costumo cuidar bem das coisas, né? Ah, desliga, desliga aí, pra não gastar bateria. Não, depois o vizinho vai dar partida aqui e falar, esses cabrunco aqui não desligaram o farol. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Vamos dar um teleporte lá na loja mesmo, pra não enrolar muito, tá ligado? Pra gente escolher uns treinar. Vamos aqui no Gasparzinho, ó. Vamos visitar aqui. Eita, parei dentro da loja, cara. Será que tem como sair daqui? Tá, tá aberto. Tá, beleza. Cadê a loja? Eu tô... Aqui. Esperar isso aqui, né? Pra gente poder acessar. Vai. Renan, a gente tem alguns tratores novos que a gente colocou, só que eu acho que hoje o que seria bom pra essa série aqui, vai em trator médio pra você ver, e vai no Valtra BT, mano. BT? Cara, eu vou falar a verdade pra vocês, galera. Eu gostei muito dos tratores da Valtra, né? O Tesão lá, achei muito bacana. Esses tratores aqui parecem um trator que tá muito qualificado, bonito. Eu acho que o preço vai ser muito bom pra gente comprar, né? E vai caber na nossa bolsa, cara. Gostei desse tratorzinho aqui, e ele é... Ele tem na vida real mesmo, mano? Tem, Valtra BT tem. Eu nunca vi, mano. Cara, eu vou falar pra vocês, galera. Eu vou pegar ele com pneu largo só. Não vou pegar ele duplado por enquanto não, mano. Mas, cara, tem como fazer muita modificação nele, viu? Tem. Tem. Tem bastante coisa nele, viu, cara? Pneu balão, no caso, você tá falando, né? Hã? Pneu balão, você tá falando, né? Eu peguei com pneu largão aqui, mano. Pegar esse alavan... Mano, ele tem bastante coisa, cara. Parece que você é um trator muito qualificado, velho. Um baita de um tratorzinho agora. Com a marca de roda, eu pego, cara. Mexela, vai. Cara, eu peguei mexelão, né? Padrão. A única coisa é isso que eu não vou pôr nele, que eu já testei, galera. É bandeira, tá ligado? Ah, GPS também não, né? Porque os campos a gente não é quadrado, a gente não precisa. Agora, cavalário, eu tô em dúvida. Vamos ver o tanto que aumenta pra gente poder alugar, mano. Precisa, vou colocar ele pretinho, né, galera? Vai ficar qualificado. Poxa. Então, deixa eu ver. Tá até um enxadão aqui na frente, um braquinho enxadão vai estar fazendo aqui. Vai, vai, onde, cara? Corote, vamos pôr eu aqui. O motor, como ele aumenta bem pouquinho, cara, eu vou pegar o motor mais forte, viu? É forte? Ah, já vamos fazer um teste drive bruto do trator, né? E, cara, por que eu escolheria esse trator, galera, hoje pra gente testar? Ele tem uma configuração aqui de uma cultura que eu quero mexer depois, que eu não vou falar pra vocês qual que é. Mas os espertos aí já viram, né? Ele pega 245 HP? É um trator bruto, mano. Você acha que eu pego com pouca bosta, cara? O meu tá aqui já. Você pega ele com o paralama? Ele ficou bonitinho com o paralama. Eu gosto de paralama. Eu gostei, coloquei. Vou deixar um enxadão ali, por causa que não precisa, né? Eu deixei o enxadão. E esse trem na frente, que eu não sei o que é esse aqui. O meu tá enxadão, mano. O meu tá com o enxadão ali. Eu esqueci que é aquilo ali, cara. Alguém sabe o nome daquilo ali, galera? Eu sei que vai no meio do trator pra meio que ver o meio das coisas. Sei lá, pra seguir, fazer alguma coisa. Eu não sei, mano. Então, galera, esse é o nosso trator Valtra BT 210 chipado, tá, pessoal? Não é chipado, é chupado, tá? É chupado? Entendeu, mano? Cara, eu vou esperar você pra gente ver o rancão dele, que eu acho que deve ser da hora, hein? É pra arrendar, né? Ó. É. O que é GBR, cara? Ah, cara. GBR, tem um trator GBR nele, galera. Quem sabe? Nossa, o teu foi marcado com o meu. O que você fez? Ali. Nada. Você colocou GPS? Coloquei. Vai não precisar. Ah, mas... Oxi, o que que isso aqui é? Oxi, que caramba, que isso aqui é uma espada? O que acha isso? Espátula? Tá, esse trem aqui, eu vi que ele vai em pé no meio aqui, ó. Pra ver o meio do trator. O mar ficou bonito, ó, mano. Ó, o peso preto. Oxi, que... Mano, olha aqui, galera. Isso aí é igual, mano. É, praticamente igual, né? A única diferença é que eu não coloquei GPS, porque os campos nossos não precisam, né, mano? Fone de ergasta, toma, mas tá bom. Vou, vou... Ah, tá reclamando o que, rapaz? Oxi. O campo nosso não é quadrado, né, rapaz? É quase não dá pra usar GPS, mas tá bom. O importante é o que importa. E, cara, gostei do Hulk e gostei também que a antena dele tem física, né? Ó, e eu queria falar uma coisa pra você aqui. Ah. O volante dele tá torto, homem. Volante? Primeiro, deixa eu ver se ele tem alguma função que parece que tem. O volante dele tá torto, galera. Acho que deram uma cabeçada aqui dentro aqui. Tá abrindo a tampa ali, velho, do motor, olha lá. Deixa eu ver. É no mouse, é? É? Que da hora. Ok, que verdade. Acho que é só essa função aí, viu? Tá segurando os dois mouse e tem função de alguma coisa que eu não tô enxergando aqui. Deixa eu ver se tá comendo interno. Pra mim não tá funcionando, não. É, não tô vendo nada, não. É só isso aí mesmo, mano. O que você acha que o volante tá torto? Olha aí, vira o volante, olha no volante. Você não viu nada? Não percebeu aí. Ah, você parece que ele é um pouco oval. Ah, ele tá torto, descentralizada lá. Você gira, olha como é que ele fica. Tá parecendo aquelas rodas de bicicleta faltando raia. Torta. Vambora. Vai dar um toque no estalho agora. Você sabe que você quer rato, galera? Quem dirigiu já vê aí. Acho que é, mano. O bagulho não vai ficar fazendo um bagulho assim, tipo, mancando o bagulho, né, velho? Ah, vai saber, né? Ah, isso é o estalho. Aí é isso. Passou no limite. O volante veio dos nossos amigos japonês, Naoki, né? Naoki falou assim, comprou porque quis. Não tem garantia. Mano, mas os tratantes são bonitos, galera. Olha isso. Gostei, viu? Qualificadão. Os irmãos gêmeos, né? Porque é igual um outro, né? Os tratantes diferentes que a gente nunca comprou, pessoal. Faz tempo que esse trator aqui tá lá nos modos que eu tava querendo usar em alguma série muito bacana, mas acho que chegou a hora dele. Fiquei apagar o farol aí, né? Tá meio que me deixando cego aqui, mas tá bom. Ah, tá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar, mas não apagou, né? Tá. Mas se eu não apagar, meu, foi acender mais. Paca isso aí, homem. Acabou, né? Beleza. Vou ter que ir na cama de fora porque você não apaga o farol. Mas deixei da luz baixa, homem. É que fica do mesmo jeito. Luz baixa e do farol. Ah, mas pelo amor de Deus. Aí é pra acabar. E se o seu filme aqui não funciona? Luz baixa é farol, né, cara? Fala conversa com a gente aí. Pô, é pra acabar, viu, farol? E o alerta dele funciona? Ué, tá funcionando. Buzina tem? Tem buzina de bicicleta, senhor, né? É, tem. De bicicleta não, de estrageia isso aqui, né? De mobilete, né? Buzina de mobilete. Tá, minha plantadeira é essa da direita. Eu vou pegar essa daqui. A minha é da esquerda aqui. Vai comentando aí, rapaziada. Cara, se você gostou desse trator, comente aí, Valtra BT. Ficou bonitão, hein? Ó. Vamos ver por onde que eu vou começar o plantio. Nossa senhora. Não vai fazer aquele esqueminha de direto? É, é bom atravessar, né? É bom atravessar. Deixa bem claro que quem fez essa ponta aqui de plantio foi o Renan, tá? Foi eu mesmo. E quem achar ruim, fala comigo depois. Tá aí. Se tiver errado, é o torto do Renan. Ô, deixa aí, eu, cara. Não sou torto, não. Sou direito. Pô, eu acho que da maioria das pessoas é torto, né, Renan? Não vou nem falar nada pra você, não, viu? Ué, eu acho que é, né? É um que eu tenho certeza, sabe? Deveu de muita gente já pra saber? Eu não vi, né? Mas isso aí é gulubulu. Rapaz, o que você não acha hoje no gulubulu? Conta pra mim. Gulubulu? Você tá falando piru? É no gulubulu. Do Google, né? Ah, do gulubulu, é? Eu entendo como piru, entendeu? Pra mim é o Google. Gulubulu é o Google. Gulubulu é? Não. O que você não acha hoje no gulubulu? Ah, cara, eu não sei. Muitas coisas abordam muita coisa mentira, né? Gulubulu, você acha tudo, cara. Praticamente tudo, né? Bom, quem sou eu pra discutir com ele, né, galera? O gulubulu é uma fonte muito... Cara, basta você saber filtrar, né? As coisas. É. É certo e errado, né? Aí você acha muita informação, cara. Informação até que não... Né? Que não é necessária, né? Igual a viência de hoje. Então. Uma informação que ninguém precisaria saber, entendeu? Cara, que tratorzinho bonito, velho. Gostei, mano. Bem diferenciado, né? A cruz escrito Fener ali, ó. Não vai constar muito aqui na curva de nível, senão vai ficar falha. Se for pensar bem, galera. Esse tratorzinho aqui tá com muito mais CV do que o T original, que é 230, hein, mano? Mas o Tzão lá, chipado, ele vai pra 280 cavalos. Não, vai mais de 300 cavalos. Aí tá a questão que eu falei, dele original. Mas você não pode botar método, porque o outro também tem a opção de chipar, né? É. Tá ligado? Mas eu acho que o valor dele e o que ele entrega hoje, rapaz, é um trator muito bacana, mano. Tipo, não é grande, tá ligado? Porque a gente tá num sítio, né? Então eu acho que pra nós é o trator ideal e vai possibilitar a gente comprar um zentramento diferenciado, né? Com essa cavalaria. Com outros que nós tínhamos, não dava. E o preço dele é o melhor de tudo, viu? Você viu lá? Eu vi, vim baratinho. Eu tô com preço legal, cara. E você já viu o outro lá também, que eu tava lá, né? Não, eu não vi. Ah, tá, tá, eu vi, eu vi o azul. Tava bem pertinho. O azul? Não sei. Não sei, cara. Será que é ele? Não sei, azul tem bastante lá, né? Cara, eu vou picar a balança a cigarra que tava falando nos ouvidos ainda agora. A cigarra tava falando, né? Olha lá, começou de novo. Ela tá cantando ou? Mas cigarro é grilo, eu não sei. Mas, meu amigo, não sei. É pra acabar isso aqui, viu? Fica alto. Mas, então, é isso aí, galerinha. Aí, ó. Esse daqui é o trator que a gente vai tá testando aí por um tempo aí. Vamos ver como é que vai ser. Tem que eu só voltei lá também com o instante. Fala que o vizinho vai querer vender mais pra frente. Que ele vai querer pegar um trator melhor. Vai combinar, né? Se a gente pegar aqueles lá também, né? Então, né? Verdade. Vai ter o kit da Valtra aqui, né? Faltou só a plantadeirinha da Valtra pra combinar. Mas, não? Galera, fala que a gente não usa muita Valtra, né? Aí, ó. Vamos adentrar dentro do matagal aqui, né? Aí, a gente vira agora e volta. Então, é isso aí, galera. Deixa que eu lê campanés, que é muito importante. Fica todo mundo com Deus. Forte abraço. Falou. Fui.